Eu lembro que uma vez a gente foi numa competição, que foi na China, assim, uma das primeiras que eu fui, assim, e a menina tava, era uma attaché, ela traduzia, né, ela era voluntária, ela traduzia. E ela era muito legal, assim, ela ficou encantada, acho que com a seleção, com... E ela queria ensinar tudo, sabe? Cada palavra, cada detalhe. Queria aprender também sobre o Brasil, sobre a ginástica, como que era. Já recebi presente, tipo, desde Rosário, de terço, pra você ter sorte. Medalhinha de voluntário, é muito legal, assim, sabe? A gente tem um convívio tão direto com todos eles, né, que fica, parece que você é amigo, sabe? Que se conhece há muito tempo, assim, é engraçado de você ver isso no voluntário. E você vê que todos eles fazem isso com muita paixão. Quando a gente fala em voluntário, a gente pensa muito no jovem, né? Mas eu acho que você ter uma pessoa mais experiente, mais madura dentro é importante. Porque às vezes ele tem uma visão diferente do que aquele jovem tem, né? Pode dar um exemplo pra aquele jovem, uma palavra também de incentivo. Não tem gratidão maior pra gente poder ver o sorriso deles quando a gente ganha uma medalha. Voluntário é essencial. Sem ele, o evento não acontece mesmo. Sem voluntário, sem a gente ter aquelas pessoas ali, eles são a parte que falta pra encaixar, sabe? Ali na pirâmide, é o pontinho final, assim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho